E ontem eu menti para vocês. Eu menti por quê? Porque na terça, nós anunciamos que o Dopas iria sair na quarta, realmente. Ele, na terça, a juíza lhe ouviu, na companhia do seu advogado. A juíza decidiu que ele iria responder aos processos em liberdade, que é a condicional. A condicional é esta que foi, falou-se de 60 mil, não falou-se sim, 60 mil meticais. Porque a adesão da juíza foi um pouco assim tarde, 14h40, não tínhamos como pagar essa condicional de imediato. Os bancos fecham 15h30 e tal e mais. Na terça, não se conseguiu fazer este planning, pagar a calção de 60 mil. Conseguimos pagar essa calção ontem, logo bem cedinho. Estávamos todos com expectativa, vai sair hoje Dodó, Dodó sai hoje, Mr. Pipe sai hoje. Quando eram 15h e tal, descobrimos que faltava um documento, que era aquele documento de residência. Como é que se chama aquilo ali? Não, aquela coisa de residência, que diz, declaração do bairro de residência, onde diz que o Dopas vive aqui e tal e mais. E só conseguimos ter essa declaração de residência, quando eram 15h40, os tribunais já estavam fechados. Olha, foi um dia muito chato para nós ontem. Mas graças a Deus, hoje conseguimos. O Dodó já está em liberdade. Eu vou pedir a imagem na janelinha da produção. Ontem eu menti para vocês. Sabem por que eu menti? Eu não queria criar esta tensão toda. As pessoas estavam com muitas expectativas, familiares, amigos, fãs. E se eu dissesse que o Dopas não saiu ontem por causa de uma declaração do bairro, eu acho que iríamos só criar aqui muita tensão nas pessoas. Eu menti, quero deixar pedir desculpas a todos os internautas, a todos os telescadores, aos fãs do Dopas. Eu menti ontem. O Dopas não saiu ontem, saiu hoje. E, como sempre, chegamos aqui. A time é a mesma. Pastor Dane, Lloyd Floyd, Faisal, hoje chegou a Maria, a vovó Maria. A time é a mesma desde segunda-feira. O número aumentou. Aqui estão os vizinhos do Dopas. O número aumentou, não. A time é a mesma. Senhoras e senhores, quando eram 14h30, depois de muito tempo de espera, vejam só este portão. Vejam só quem que saiu aí deste portão. Meu, eu estava já muito desesperado, três dias consecutivos à espera de um homem que não está a sair. Olha, quando eram 14h40, vejam só quem saiu, quem saiu deste portão da cadeia civil. E eu comecei a reportagem 10 minutos antes do Mr. Pimp sair. Eu já estava fazendo introdução, como se eu soubesse que o Liga está a caminho. Ainda tem rastas. Não foi tirado. A rastas, ainda tem rastas. Ainda está com rastas. Senhoras e senhores, não tem um plano, eu não mostro a malta toda. Estamos aí, vejam só este plano. Está aí o Lloide, meu. É Lloide, meu. É Lloide, paciente. Povô Maria, amigos, aqueles rastas. O momento, o mulato ali, são todos do bar. O que é o Lloide?